Música Esse evento feito pela Prefeitura, tenho certeza que vai ajudar muita gente, os músicos que estão nessa pandemia e a gente tá parado, a gente não tá trabalhando, então acredito que é um incentivo a mais, né, pra poder ajudar a gente nesse momento, agradeço demais e muito feliz de participar. Foi muito gratificante participar desse Canal Tour de 2021, agradecer ao nosso prefeito Alexandre Siqueira, que me deu a oportunidade de me grana essa live, que foi muito importante pra gente se juntar. Pra gente, né, Jéssica, foi uma experiência nova, pra nossa banda foi a primeira vez que a gente veio participar, então a gente ficou muito surpreso e foi uma experiência bastante criativa, muito nova pra gente, a gente ficou muito contente dessa primeira participação da nossa banda. Faz parte desse evento, vai ser tudo pra gente, a gente se prepara pra caramba pro carnaval, né, tanto fortamente, fisicamente, e muito feliz, agradecer o meu pequeno Alexandre Siqueira, principalmente ao Jair e toda a cultura, vocês foram caras, parabéns meu de coração. É o primeiro evento que a gente realiza nesse formato, um evento de quatro dias de lives, com quase oito horas diárias de transmissão, então é um evento pesado, não é um evento fácil de se realizar, mas assim, o feedback que nós recebemos da população através das mensagens nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, foram os melhores, Então, a gente sai aqui com o espírito, com a alma lavada, sabendo que tivemos o dever cumprido, conseguimos atingir o nosso objetivo, que era fomentar as bandas nesse momento, né, que elas não estão tocando no período carnavalesco, e levar o entretenimento à população do Curuí, levando cultura, né, quero aqui agradecer ao prefeito Alexandre, ao vice-prefeito Jairo Holanda, que não mediram o esforço, essa estrutura toda, que tudo isso só foi possível porque eles viabilizaram para a cultura, né, e esse foi o primeiro evento de tantos outros que existiram e que virão pela frente.